Câmeras posicionadas, jornalistas de prontidão. Muita expectativa em frente ao prédio onde mora Roger Abdelmacy, num bairro de luxo da capital paulista. Neste outro endereço dele, também na Zona Sul, a nossa equipe conseguiu conversar com o porteiro, que disse que ele não mora mais ali. Tem quanto tempo que ele mudou? Ah, já faz tempo já, hein? O ex-médico de 76 anos vai voltar à penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, depois de o Tribunal de Justiça revogar a prisão domiciliar. Abdelmacy cumpria pena em casa, desde o dia 19 de abril, por fazer parte do grupo de risco do coronavírus. Na decisão, o desembargador José de Almeida alegou que a prisão domiciliar não é possível para presos em regime fechado, e que Abdelmacy pode receber os cuidados médicos na cadeia. O ex-médico foi condenado a 173 anos de prisão por estupro de 56 pacientes. O Tribunal de Justiça alegou também que a penitenciária onde Abdelmacy cumpria a pena não teve nenhuma morte confirmada da doença. Essa não é a primeira vez que o ex-médico teve a prisão domiciliar contestada ou revogada. No ano passado, a justiça já tinha revogado a prisão domiciliar de Abdelmacy por suspeita de fraude num laudo médico. Em abril deste ano, ele foi liberado para cumprir pena em casa, e agora vai voltar para o regime fechado. Ele tinha o atendimento médico prescrito aonde ele estava preso. Eu não posso alegar um estado pandêmico no mundo para efetivamente soltar todo mundo. Obrigado. Obrigado.